Amados irmãos e irmãs, mais uma semana e meia a contar por esta, a liturgia da palavra, exceto no domingo próximo, nos trará como reflexão a carta de Paulo aos Gálatas. A região da Galáxia, hoje atual Turquia, era uma região que fora evangelizada por Paulo na sua segunda viagem apostólica, ou segunda viagem missionária, também conta dos relatos das viagens paulina, que na terceira viagem missionária também Paulo passou pela Galáxia, a então atual Turquia, é interessante perceber que essa carta é escrita a próprio punho, no contexto biográfico de Paulo, nós vamos entender que essa carta fala muito sobre a vida, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a missão, e o que Paulo sentia quando estava evangelizando, anunciando o Evangelho, a boa notícia do Senhor Jesus. Há um outro dado interessante, porque a carta de Paulo aos Gálatas, também é chamada a carta magna, sobre a liberdade, e este é um tema que desde sempre é discutido, os filósofos gregos, já os pré-socráticos, toda a desenvoltura da psicologia, desde Wundit, que é o fundador ou o pai fundador da psicologia na Alemanha, todos os grandes pensadores da psicologia e também da filosofia, pensam, falam sobre a liberdade, o que não seria diferente para nós cristãos. Dentro da Sagrada Escritura, nós olhamos então para a carta de Paulo, quando Paulo vai o tempo todo mostrar para nós, o que o cristianismo entende por liberdade, qual é o conceito do cristianismo sobre uma palavra tão importante para cada um de nós. Mas como que Paulo vai conceber justamente isso? A verdadeira liberdade no conceito paulino, dentro do Novo Testamento, não significa justamente a liberdade vinda da lei, e essa lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ou seja, a lei mosaica. Para Paulo, não somos livres por causa da lei mosaica, para Paulo, nós somos livres por causa de Jesus Cristo, que nos resgatou na cruz, no madeiro. Portanto, quem verdadeiramente nos faz livres, é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E se Cristo me libertou, diz Paulo, no capítulo 5º, verdadeiramente eu sou livre. Diga isso comigo, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Interessante, minha gente, porque Paulo era um romano, um homem que tinha uma dupla cidadania. É verdade que Paulo era filho de judeu, mas também ele tinha a cidadania romana. Um homem culto, inteligentíssimo, formado na escola do grande rabino Gamaliel. Um poliglota, falava como ninguém, o latim, o hebraico e o grego. Ao mesmo tempo, nós encontramos esse homem que antes da sua conversão, estava totalmente apegado à lei romana. Até que no caminho de Damasco, ele faz uma experiência profunda e pessoal com Jesus Cristo. E é aí que Paulo então, depois de convertido, nos ensina que a lei é maldita e não bendita. Porque essa lei é uma lei estéreo. Essa lei não tem enraizamento e embasamento em Jesus Cristo. E aí Paulo então, nos ensina que tudo aquilo que não vem de Cristo, é maldição e não bênção. Por isso, há um perigo no legalismo. O moralismo exacerbado. E é esse legalismo que Paulo combateu até o fim da sua vida. E é isso que ele nos deixa como relato. E relato bíblico, a agiografia, o tempo todo, nos ensina que a Sagrada Escritura não está sob a lei dos homens. Mas sobre a salvação e a bênção de Deus. Muito bem. Paulo está dizendo aqui, aos gálatas, que ele está admirado, embasbacado, pelo que está acontecendo nesta comunidade que ele fundou. Paulo, logo depois que foi embora, chegou um grupo de judaizantes, que viviam a lei de Moisés e pregavam a lei de Moisés. Esses pregadores judaizantes, começaram a pôr em dúvida, a pôr em xeque, tudo o que Paulo havia pregado sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E começavam a dizer que era preciso viver a lei de Moisés, inclusive a circuncisão. Com o cristianismo, nós não precisamos mais da circuncisão. Como um rito externo, como um rito judaico. Basta que nós tenhamos fé e nos convertamos verdadeiramente a Jesus Cristo. Portanto, Paulo começa então a questionar. Ora, é grave o que está acontecendo na comunidade. Depois de tudo o que nós pregamos, falamos e testemunhamos sobre Jesus Cristo. Vocês simplesmente estão se afastando, virando as costas a nossa evangelização e estão permitindo que falsas doutrinas acampem no meio de vós. Há dois mil anos atrás, Paulo está preocupado com o abandono da fé pelas incertezas das falsas doutrinas. Quantos cristãos estão trocando o certo pelo duvidoso? Trocando a fé pela emoção. Trocando a cruz pelos milagres apoteóticos. Por isso que a Bíblia é um livro tão atual. Escrita no tempo, na história, mas que vai muito além desse contexto histórico. E aí, minha gente, Paulo, no versículo 6, proclamado hoje, nos diz uma coisa muito importante. E isso vale para a doutrina do cristianismo, para a doutrina do catolicismo. Diga-se comigo, irmãos, admiro-me de ter, diz, abandonado tão depressa. Aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de ter despassado para um outro evangelho. O verbo abandonar, na língua portuguesa, tem a conotação de algo que você deixou, que você rejeitou. Mas na língua grega, metá-te-teme, significa algo muito mais profundo. Metá-te-teme, na língua grega, significa abandonar, ou seja, transferir a minha fidelidade. A expressão abandonar, na cultura grega, minha gente, ela era utilizada entre os exércitos. Entre os militares, quando um militar, ele abandonava a tropa, ele traía o general, ele abandonava a guerra. Então usava-se a expressão, metá-te-teme. Ou seja, ele transferiu, ele renegou o que ele havia prometido. Onde havia fidelidade. Ora, o que Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, são duas palavrinhas que nós conhecemos, e já ouvimos muito nas nossas igrejas. A heresia e a apostasia. Apóstata é justamente aquele que está longe, que abandona a fé. E o herege, é justamente aquele que nega, que teima, num tema, que é uma verdade absoluta de fé. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas, é que, aquela comunidade que ele havia evangelizado com tanto sacrifício, que ele tinha pregado Jesus Cristo, com tanta intensidade, com tanta veracidade, com tanto amor e testemunho, estavam simplesmente traindo o evangelho, o único evangelho, por heresias e apostasias. Usando a linguagem militar da época. Transferindo ou abandonando a fidelidade. Por isso, irmãos católicos, uma coisa é você respeitar a doutrina dos outros. Isso é uma coisa. Respeito é bom, e ela cabe em qualquer lugar. Porém, outra coisa, é você aderir, é você se confundir, e é você viver com o pé numa canoa, e com o outro em outra. É questão de tempo, para que você, então, caia e morra afogado no rio. O cristianismo tem sua doutrina e o único evangelho. E Paulo está dizendo, estou admirado, estou embasbacado. Como, tão facilmente, vocês deixaram a verdade, por um outro evangelho, que não aquele que nós pregamos. Trocaram o certo pelo duvidoso. Apostataram, abandonaram a fé. São hereges. Vivem uma mentira como se fosse uma verdade. Misturaram as doutrinas. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, é um perigo. Tudo aquilo que não está revelado, nos cânones bíblicos, é um perigo. Esse negócio de revelação, é um perigo. Porque o fulano recebeu uma revelação. Porque o fulano está escutando não sei o quê. Qual é a fonte? Qual é a veracidade? Qual é o fundamento disso? A teologia nos ensina, e até entre os protestantes, nós temos a mesma fonte de pensamento, que com a morte do último apóstolo, João, em Pátimos, mais ou menos no ano 80 da era cristã, terminou-se a revelação pública. Morrendo o último apóstolo, João, que era o caçula dos doze, terminou-se a revelação. Tem que tomar muito cuidado com isso, minha gente. Por isso a igreja católica, apostólica romana, é tão criteriosa com esse negócio de apareceu Nossa Senhora não sei na onde, apareceu Maria não sei na onde. Tome cuidado. Porque por trás disso também tem o seu comércio. Paulo está dizendo, não troque a verdade por uma mentira, porque tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que ama ser enganado. O Evangelho é duro? É duro. O Evangelho às vezes nos arranca sangue? Ranca. O Evangelho nos convida o tempo todo para conversão? Convida. Agora, pregar o que o nosso ego quer, massagear o nosso ego, minha gente. Isso qualquer pregador faz para convencer aqueles que estão recebendo. Hoje em dia, os fiéis são tratados muito mais como clientes do que como fiéis em Cristo Jesus. E a gente vai procurando o pregador comerciante que prega à altura daquilo que eu quero escutar. O Evangelho que não me poda. O Evangelho que não me corta. O Evangelho que não me transforma. O Evangelho que não dói em mim. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Onde tudo pode? Ai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não é só isso não, minha gente. Deus também é justo. Deus abomina a corrupção, as injustiças, a maldade, a iniquidade. É isso que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Que os gálatas estavam abandonando a Jesus Cristo, a graça de Cristo e abraçando um Evangelho mentiroso. Um Evangelho que não fora pregado pelos apóstolos e que não tinha embasamento em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos primeiros séculos do cristianismo, e aqui a história da igreja, e eu vou terminar por aqui. Apareceram algumas heresias, muito sérias, que foram combatidas ao longo da história, do desenrolar, do progresso do cristianismo. Por exemplo, apareceram os docetistas. Os docetistas pregavam justamente que o corpo físico de Jesus era justamente uma coisa, mas uma coisa ilusória. E que Jesus não foi crucificado porque era uma ilusão, era uma heresia. Depois apareceram os docetistas, que pregavam que nosso Senhor Jesus Cristo era meramente humano, e não divino. Depois surgiram, por exemplo, os nestorianos. Que Jesus existia em duas pessoas, uma divina, a outra humana, mas eram separados. E a igreja veio de tempos em tempos, mostrando o contrário. Qual era o embasamento para poder, então, diluir as heresias, as inverdades, a Bíblia? Mas e hoje? Nesse tempo contemporâneo, pós-moderno. Quais são as novas heresias? Quais são os outros evangelhos que nos apresentam? Hoje, nas nossas igrejas, inclusive. Talvez você encontre hoje o evangelho redonista. A pregação de um Cristo somente prazeroso. Se não me dá prazer, não serve. Eu não quero um Cristo que me diga não. Eu quero um Cristo que me dê prazer. Que diga sim. Eu posso tudo. Está tudo liberado. Esse Cristo não é o Cristo do evangelho. Talvez procuremos o evangelho burocrático. Jesus é muito simples. E tem comunidades e pregadores complexando, complicando a graça de Deus. Interessante porque algumas pessoas foram tão enganadas. Que tem gente que vai fazer campanha, novena, sei lá eu o quê. São nove dias de novena. Se ela faltar num dia, ela fica com remorso. A pressão dela sobe. Vai parar lá no HR. Porque colocaram na cabeça dela que se quebrar a corrente, não vai pro céu. Se faltar na novena, Deus não vai abençoar. Quem te disse isso? Isso tá pior que Facebook. Se você não repassar essa corrente, não vai ter bênçãos. Oh glória. Quanta bobagem. A graça de Deus é simples, minha gente. Tudo que complica as coisas de Deus, já perdeu a razão do evangelho há muito tempo. Terceiro. O evangelho faz de conta. Eu faço de conta que eu estou entendendo. E faço de conta que estou me convertendo. Mas tudo é um faz de conta. Não tem veracidade. Não tem verdade. Não tem profundidade. É um anestésico. É um alucinógeno. Depois que passa o efeito, acaba-se tudo. Ou talvez encontramos o evangelho do monopólio. Minha paróquia, eu sou o dono. Eu prego, eu mando, a panela é minha. Só minha panela se salva, ninguém mais. Ou então, o evangelho do paga e leve. Dá dinheiro, recebe a graça. Pagodíssimo, recebe a bênção. Aonde está isso na Bíblia? Se me mostrar, eu rasgo essa batida em dez pedaços. Não existe. Paulo está dizendo, vocês estão deixando o evangelho de Jesus, por uma farsa, por um outro evangelho, que não é o de Cristo. E aí, Paulo diz uma coisa mais profunda ainda. Olha bem isso aqui. Pois bem. Mesmo que nós, nós aqui os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daqueles que vos pregamos, seja excomungado. Anátema é a expressão grega. Anátema significa seja amaldiçoado. Amaldiçoado seja aqueles que adulteram a verdade do evangelho, a verdade da palavra. Portanto, tome muito cuidado. Quando pregam Jesus sem cruz, vida sem morte, cemitério sem vida eterna, vitória sem dificuldades, muito cuidado. Não acredite em imediatismo, minha gente. Não existe imediatismo. Você já viu alguém emagrecer da segunda para a terça? Não. Já viu alguém nascer no segundo dia de gestação? Não. Já viu alguém conquistar um sonho sem sacrifício, sem derramar sangue, noites em claras, estudando muito, fazendo uma pós-graduação sacrificiosa? Não. Ninguém chega numa esfera elevada sem sacrifício. Não seria diferente também com as coisas espirituais. Tudo nessa vida é sacrifício. Desconfie quando te mostra um Cristo muito bonito, sem cruz. Mas fique feliz quando encontrar um Cristo com cruz. Porque é esta cruz que nos salvará. Lembre-se, tudo o que vem muito fácil, facilmente o vento leva. Tem uma expressão grega, do grande general grego, Artaxerxes, que dizia no grego, Re-kale-pa-ta-kala. As coisas belas são as mais difíceis, porém, são as mais duradouras. Cuidado. Você sabe o quanto você sacrificou-se. E você sabe também o quanto é fácil levar embora tudo o que você plantou. Não troque o certo pelo duvidoso. A Jesus, uma salva de palmas. Obrigado. E aí